A artefática do Alberto Santos Na arte de hoje Instalação de cantoneira de alumínio na cor branca Pessoal uma dica rápida super fácil tá Primeiramente vamos tirar a poeira a seguir um pano embebido em álcool para esterilizar isso vai ajudar na colagem a cantoneira de alumínio ou perfil e colado com silicone ou adesivo PU no caso aí eu vou usar o silicone que é vendido juntamente com o perfil ou a cantoneira de alumínio silicone silicone para uso profissional é bom usar este aplicador uma pistola uma pistola e não precisa de muito silicone porque você vai espalhar né vai colocando ela em gotas depois depois é só espalhar com o dedo a dica rápida super fácil qualquer um é capaz de instalar a cantoneira de alumínio tem várias cores tá tem de plástico também no caso essa aí de alumínio já vem pintada pessoal este perfil ou seja esta cantoneira ela vem com 6 metros tá e ela é vendida aquilo pessoal em colaboração com o canal da artefática do Alberto Santos que trabalha com pinturas reformas e serviços gerais vamos deixar aquele like para dar uma fortalecida no canal e ajudem o canal compartilhando o vídeo para quem não sabe instalar uma cantoneira de alumínio aí está ó super fácil uma fita crepe né para ajudar não era nem necessário pessoal gostou do vídeo foi útil deixe seu like e veja se continua inscrito no canal da artefática do Alberto Santos e para os novos inscritos um abraço e sejam todos bem vindos dica rápida super fácil dica rápida e aí e aí e aí e aí